Olá, sejam muito bem-vindos. Está começando o Rio Grande Rural, um programa produzido pela Emater Ascar Gaúcha. Nessa edição você vai ver. Em Cruzeiro do Sul, uma das cidades fortemente atingidas no vale do Rio Taquari, piscicultores enfrentam desafios de continuar produzindo com qualidade após os eventos climáticos no Rio Grande do Sul. Inauguração de Agroindústria Familiar em Vila Lângaro. Em Tapera, capacitação reúne extensionistas da Emater Ascar. E na receita da semana, vamos aprender a fazer uma torta cremosa de brócolis. E os piscicultores também sofreram com os impactos causados pelos eventos climáticos no Rio Grande do Sul. Segundo dados do levantamento realizado pela Emater Ascar, estima-se que 960 toneladas de pescado tenham sido perdidas em todo o estado. Em Cruzeiro do Sul, uma das cidades fortemente atingidas no vale do Rio Taquari, piscicultores enfrentam os desafios de continuar produzindo. Música Eu desde pequeno gostava de peixe, né? E daí a gente resolveu fazer açude, botar um laboratório, começar a produção, né? Seu Enio começou a empresa de piscicultura em 2002. Atualmente, produzem cerca de um milhão de alevinos por ano e são referência de produção no estado. A intenção até é aumentar a produção, né? Como a gente fez uma parceria com a Iane, a intenção é aumentar a produção. É, então eu digo que a gente é privilegiado, né? Poder fazer parte de um negócio familiar. Eu e meu esposo, então, também, a gente trabalha mão de obra unicamente familiar e é gratificante poder trabalhar junto com o seu Enio e com a Márcia também. Então, a gente começou produzindo o Alevinão, né? O seu Enio fazia a reprodução aqui e a gente levava para a nossa propriedade para colocar tamanho. E em um determinado momento a gente viu a possibilidade de estar trabalhando junto na parte das vendas. Foi, então, em setembro, né? Que a gente começou a... setembro do ano passado, a gente começou a trabalhar junto. Então, o conhecimento de um auxilia no outro, né? A minha profissão, né? Sou formada, sou contadora, né? Então, acho que esse conhecimento aí auxilia, né? Em todo o processo, parte burocrática, de redes sociais, também consigo dar um apoio nisso aí. A gente está sempre evoluindo e investindo em melhorias. Então, a Uênio e a Iane são parceiros, né? Nesse trabalho e são praticamente vizinhos, né? E em duas propriedades vocês têm mais ou menos quantos açudes? Em torno de 70 açudes, mais ou menos. Iane relembra o dia da enchente que atingiu fortemente a região. Foi um dia bem intenso. A gente começou de manhã cedo a fazer um pedido, que a gente ia fazer uma entrega, né? É, foi cinco horas da madrugada, a gente começou a embalar. A gente começou a embalar os peixes, tivemos que devolver tudo e foi só o tempo de abrir as embalagens, largar aqui e começar a juntar o que tinha lá embaixo na casinha, onde tinha os alevinos. E foi uma correria, né? Cada um correndo para um lado, o outro correndo no açude, colocando rede para tentar salvar. E no fim, depois deu mais de metro de água e a rede não ajudou, não salvou muita coisa, né? Então, foi bem tenso mesmo. E o pior prejuízo, assim, é aquele peixe que estava pronto no açude. Um estoque, né? Praticamente pronto para ser entregue e foi junto para o rio. E tomara que sobreviveu algum peixinho, né? Com a correnteza ali, não sei se consegue sobreviver. Porque é muita força, né? Foi muita enxurrada, muita pressão, a água. Foram 14 açudes atingidos na propriedade e cerca de 100 mil reais em prejuízo. Fora o que nós vamos precisar gastar agora para refazer tudo, né? Fazer a limpeza dos tanques, né? Tem que, um serviço de limpeza que antes faria em um dia, agora vai precisar de seis dias num tanque pequeno, porque tem muito lodo, tem, né? É, o tempo também tem que colaborar para a gente conseguir pensar numa nova safra, né? Então, a gente está esperançoso, né? Estamos aí, estamos com saúde para tentar continuar o negócio. Foi desafiador essa tempestade aí que deu. A gente conta, né? Já contou, na verdade, com o apoio da Emater, inclusive. A gente está buscando, então, recurso através do Pronaf, né? A gente é agricultor familiar, então a gente foi em busca de investimento para conseguir, né? Ter fôlego para fazer todas essas limpezas, enfim, a Emater nos ajuda muito nesse sentido. Nas situações de apoio, nós vamos ter que analisar quase que caso a caso as necessidades e o que é possível fazer. Mas está se buscando a reconstrução dos viveiros possíveis, o repovamento deles, a continuidade da produção dos nossos produtores. E também ações para apoiar esses produtores no sentido de orientações técnicas, de treinamentos, de, quem sabe, até se buscar outras alternativas de produção com maior segurança para que a nossa piscicultura continue se desenvolvendo. E aqui nesse açude o que que tinha? Dourado. Aqui tinha dourado nesse açude. É. Foi tudo embora? Sim, os alevinos foram embora. A gente passou a rede, tentar pegar, mas dourado é muito, ele pulou, né? A gente passou a rede e levou para o outro açude, mas pegamos só meia dúzia e o resto foi. E naquele açude ali atrás? Esse ali? É. O que que tinha lá? Ali tinha mais, era jundiar. Tinha jundiar? É, esses a gente ainda não secou esse tanque, mas alguma coisa deve ter ficado, mas o jundiar também gosta disso aí, né? Ali eu tenho umas matrizes, esse aqui nós conseguimos salvar as matrizes porque a gente conseguiu botar uma rede e conseguiu segurar eles. A gente ainda não secou, mas a gente vê pelo comer que o peixe não saiu, né? Porque a gente tinha botado até as estaquinhas aqui, né? Deixar uma de recordação. Em se falando de prejuízos, a Emater contabilizou até 26 de maio, no seu relatório de perdas, 960 toneladas de pescado que foram perdidas. Perdidas por rompimento de viveiros, de açudes, perdidas por enxurrada, por alagamento. E se compararmos com a produção total do estado, isso não chega a ser um prejuízo tão significativo. Mas em se pensando de que a grande maioria dos nossos produtores são pequenos produtores familiares, esse peixe vai fazer falta nas casas deles, né? Também nós temos uma outra situação de que se nós temos a possibilidade de termos novas emergências climáticas, assim, como hoje a natureza nos disse que ela é capaz de superar as cotas de inundação, isso vai interferir em toda a localização dos nossos novos viveiros. Isso vai interferir em que vai se ter que fazer ou realocação de viveiros, ou buscar áreas mais seguras para se ter a produção, e não se ter essa perda. Porque também, além dessa perda, nós temos a questão do impacto ambiental desses peixes que vão para os nossos cursos d'água. São peixes exóticos, nós não queremos eles, o lugar deles é nas propriedades, fornecendo um alimento de alta qualidade. Então, vamos tentar criar estratégias para controlar esta situação toda. Em termos ambientais, a gente sabe que nós temos os nossos lambaris, que são carnívoros primários, que normalmente conseguem fazer o controle da reprodução dessas espécies. Então, o que provavelmente nós vamos ter no futuro próximo são peixes grandes, exóticos, no ambiente. E isso também deverá favorecer os próprios pescadores. A gente já está estudando situações, quem sabe, uma rede com uma malha grande, onde não capture as nossas espécies nativas, mas capture as grandes carpas, capture as tilápias maiores, que vão se desenvolver e que vão permanecer no curso d'água, então retirando elas do ambiente e deixando a nossa natureza agir dentro das suas espécies nativas. Apesar de tantos desafios enfrentados, os piscicultores seguem o trabalho com determinação para continuar produzindo com qualidade. E Anne nos mostra como os peixes são embalados para os clientes. Primeiro, eles contam os peixes, colocam na embalagem e depois selam. Eu vou tirar todo o ar que tem dentro, vou selar, tá? Vou selar ela aqui, né? Ligo ela, fica alguns segundos, sela, ela vai estar fechada. Aí a gente coloca o oxigênio dentro, o oxigênio, então tem uma pistola aqui, com essa pistola a gente injeta oxigênio e ele infla todo de ar. Ele vai estar selado, né? Não vai ter ar. Então o peixe vai ficar aqui dentro só com água e oxigênio puro. Então ele vai aguentar tranquilamente 12 a 15, até 24 horas. Num clima como a gente está hoje, uma temperatura até 20 graus, ele aguenta muito tranquilo. Essa época é muito boa para lidar com o alevino, em função de que não dá tanta oscilação de temperatura. No verão já é mais prejudicial para o alevino, mas a gente trabalha igual. A gente começou a fazer a parte da entrega dos alevinos também. Antes não era feito, o cliente tinha que vir até aqui e ele vem, escolhe os alevinos que quer, e aí ele leva nessa embalagem para casa. Mas a gente também começou a fazer as entregas. Aí o produtor entra em contato, faz a reserva e a gente entrega nessa embalagem aqui na casa do produtor. A maioria dos nossos clientes são produtores finais, digamos, que eles vão levar para colocar no seu açude, seja depois para vender o peixe gordo, para frigorífico ou para o consumo próprio. A maioria ainda é para consumo próprio. Um alevino desse tamanho aqui, ele está de 16 a 19 centímetros, até a próxima safra agora, claro, tem os quesitos, qualidade de água, alimentação, espaço que eles vão ter, alguns requisitos que vão definir o quanto que esse alevino vai crescer. Mas até a sexta-feira santa, com baixa população e bastante alimentação disponível, eles vão estar prontos até em 8, 10 meses, eles vão estar prontos. Essa é a carpa colorida. Eu brinco que esse aqui é o mascotinho da piscicultura. São os bebês? São os bebezinhos. Muito lindos. Aqui, na verdade, é o estoque que a gente tem à pronta entrega. Quando o cliente vem, ele pode estar escolhendo o alevino aqui dentro, mas eles são criados em um outro tanque escavado, um açude, que a gente chama. Eles são criados no açude, pega e traz para cá. E estão prontos para ser a gente? Prontos para vender. Isso. A maioria dos nossos clientes são produtores, e daí eles mesmo vão colocar no seu açude para crescer. Há poucos metros dali, o produtor Ayrton mostra até onde a água chegou em sua propriedade, transbordando os açudes. Aqui, na altura, foi a mesma coisa que ficou de fora, esse leroge aqui. Até ali foi a água? É, até ali foi a água. Pois é, enchente que a gente nunca esperava, né? Aí, é que nem o tempo do pai sempre falava, né? Que entrava uma vez, mas tudo era um... Aqui era um campo de futebol. Aí, mas já que eu fiz, agora eu levantei as taipas e achei que nunca ia entrar. E agora tampou. Tampou uns... Só aqui, 12 tanques que tampou. Aí, mas eu salvei umas ali, que nem as matrizes ali que eu tinha comentado, né? Aí, eu botei a rede. Uma outra coisa foi embora, mas eu salvei alguma coisa, consegui salvar. Mas o resto, o resto foi, sabe como é que é? Se o aronio entra, entra uma outra água, aí o peixe estranha e ele vai embora. Ah, faz o quê? Tem que secar, todos eles, a gente tem que secar. Porque aqui eu já passei a rede e tinha as traíras, lambarias, essas coisas, entra de tudo um pouco, né? Aí, tu vai ter que secar um por um, né? E botar o peixe de novo e adiante. Aí, a sorte que eu tenho os açudes fora e mais alto, né? Aí, a gente consegue se virar de novo. Nunca visto, né? O rio chegou a níveis assim nunca alcançados, né? E a gente teve bastante perda, né? Mas, estamos aí, vamos tentar recuperar, né? Isso faz parte, quem não perdeu nessa enchente, né? Depois do intervalo, a inauguração de Agroindústria Familiar é realizada em Vila Lângaro. E uma capacitação sobre Sistema Único de Assistência Social é realizada em Itapera. Em Itapera, na região do Alto Jacuí, uma capacitação reuniu extensionistas rurais da Emater Ascar com o objetivo de reafirmar o compromisso da instituição com a qualidade do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. Um dos pontos debatidos durante o encontro foi a elaboração dos planos de ação do programa sócio-assistencial que devem ser submetidos aos Conselhos Municipais de Assistência Social. Em Itapera, na região do Alto Jacuí, extensionistas rurais da Emater Ascar se reuniram para falar sobre o Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. Um a um, os extensionistas rurais relataram como andam as atividades dentro dos Conselhos Municipais de Assistência Social. Hoje nós estamos dialogando com a micro região de Cruzalta, elaborando todo um processo de planejamento, monitoramento e avaliação do processo de inscrição nos Conselhos Municipais de Assistência Social. É um momento de avaliação, mas é também um momento de construção de conhecimentos e de trocas de informações entre as equipes da região região. No país, a Emater Ascar é reconhecida como entidade de assessoramento de defesa e garantia de direitos. Por isso, os extensionistas rurais levam para dentro dos Conselhos Municipais de Assistência Social pautas relacionadas ao seu público prioritário, indígenas, quilombolas e agricultores familiares. Dentro de todo o Sistema Único de Assistência Social, a Ascar, como uma entidade de assessoramento de defesa e garantia de direitos, nós temos levado para dentro dos Conselhos Municipais de Assistência Social, que é o controle social, especialmente as pautas específicas que envolvem a agricultura familiar, que envolvem os povos e comunidades tradicionais, a questão indígena, quilombolas, a questão da reforma agrária, assentados e reassentados da reforma agrária. Então, são temas específicos desses públicos mais vulnerabilizados, que, através das nossas equipes municipais, através do programa socioassistencial, tem sido levantada essa pauta para junto dos Conselhos Municipais de Assistência Social, que a finalidade é a formulação de políticas públicas para o atendimento dessas urgências, dessas necessidades e a superação das vulnerabilidades sociais em cada um dos municípios que estão reunidos aqui hoje. No fim do encontro, teve a apresentação do Coral da Melhoridade de Itapera, atendido pelo Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS. Encarguei no sonho de Mocito, sofrelei a ânsia de voltar, pati pela manhã a galopito, trangolei pra trás pra não chorar, rascos de poeira pela estrada, no meio definido de chegar, e vou para trás da linha amada, com pretende estar com a sua olhar. Aquele seado não adianta ir embora, pois o pensamento fica no lugar que a gente mora. A gente sabe que o canto traz alegria, conforto, né, e é o que a terceira idade busca também, né, então a satisfação pessoal deles, né, e alguma prática, uma atividade pra eles se sentirem ocupados, né, desenvolve muito a questão da memória, porque a questão de memorizar as músicas, né, então elas estarem envolvidas e com a mente ativa, que isso é muito importante. Ai, eu adoro cantar. Eu mais gosto, assim, quando nós cantemos, eu canto em três corais, na quinta-feira. Então a gente, quando sai, né, gosta de se apresentar, é uma coisa que eu amo na luta. E nessa semana foi realizada a inauguração de uma agroindústria familiar em Vila Lângaro. Foi inaugurada no sábado, dia 22 de junho, a agroindústria de embutidos Pai e Filho, no município de Vila Lângaro. A história da família com atividade iniciou em 2015, quando o produtor Claudemir de Oliveira iniciou como parceiro de um produtor de suínos local. Mas foi em 2018 que a família optou por fabricar seu próprio produto com a ajuda do filho Eduardo. Em 2022, surgiu a oportunidade e o desafio de legalizar a produção por meio da agroindústria familiar. Em julho de 2023, sempre com o apoio da Ema Terascar e da Prefeitura, deu-se início à obra e à legalização. Atualmente, são processados pela agroindústria 1.200 quilos de carne suína a mês, divididos entre salame, tipo italiano, linguiça e outros subprodutos. A comercialização acontece sob a supervisão do sistema de inspeção municipal, o SIM. O próximo passo será a adequação para a venda dos produtos para todo o estado do Rio Grande do Sul, por meio do sistema unificado estadual de sanidade agroindustrial, familiar, artesanal e de pequeno porte, o SUSAF. O nosso objetivo é a gente conseguir o SUSAF para poder vender estadual, que hoje a gente é municipal e a gente só pode vender no município. Mas o objetivo é poder ficar estadual e vender pelo estado inteiro. E quero dizer que hoje é um dia muito feliz para mim, talvez o meu dia mais feliz hoje. Quero agradecer de novo todo mundo que ajudou, pelo apoio, pelo pensamento positivo. e a gente vai estar aí sempre para fazer união com o pessoal, ajudar. E o que eu puder ajudar todo mundo aí, eu vou ajudar. Cerca de 70 produtores de São João da Ortiga participaram do evento técnico Cultura da Soja, realizado no dia 26 de junho. O objetivo foi pensar a próxima safra, ou seja, alertar para os cuidados e os manejos que são necessários fazer neste momento. A promoção foi da Emater Ascar e da Prefeitura. O evento teve como palestrantes o engenheiro agrônomo da Embrapa Trigo, Leandro Vargas, que falou sobre o controle da buva e do caruru, que são plantas daninhas com potencial de reduzir a produção de grãos. Também da Embrapa Trigo, pesquisador José Eluir de Nardim, palestrou sobre práticas conservacionistas do solo, ressaltando a importância de um solo estruturado, com boas condições físicas, químicas e biológicas. Já o engenheiro agrônomo da Emater Ascara, Mauri Pivoto, trouxe em sua palestra informações sobre herbicidas hormonais, sua legislação e condições de uso. A gente já volta! Assim como as mais de 206 mil propriedades, que segundo o relatório de perdas divulgada pela Emater Ascar, foram afetadas por inundações e deslizamentos em boa parte do território gaúcho, em razão das chuvas do final de abril e início de maio, muitos escritórios da instituição, responsável pelo Serviço Oficial da Assistência Técnica à Extensão Rural e Social do Rio Grande do Sul, também sofreram com a catástrofe. E assim como a solidariedade que acolheu as famílias gaúchas, a Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina, a EPAGRE, adotou 11 escritórios da Emater Gaúcha destruídos pelas cheias. O que aconteceu com o Rio Grande do Sul, o que aconteceu com nossos irmãos gaúchos, deixou a nossa empresa muito solidária. Nos comparecemos com o sofrimento de vocês. Estamos preocupados com isso e queremos ajudar. Essa foi a mensagem que a nossa turma, que o nosso pessoal passou a diretoria. A ideia da EPAGRE ajudar a montar um escritório municipal, a adotar um escritório municipal foi no sentido de que o atendimento da Emater volte ao normal o mais breve possível. Que a Emater continue dando suporte, ajudando e, por vezes, consolando. É nesse momento que o nosso agricultor tem e precisa se sentir acolhido. E a Emater tem o dom de fazer isso. Os materiais serão entregues para os escritórios de São Lourenço do Sul, Barra do Rio Azul, Sinimbu, Eldorado do Sul, Estrela, São Leopoldo, Arroio do Meio, Rolante, Cruzeiro do Sul, Roca Sales e a unidade de classificação da Emater Ascar de Porto Alegre. Em momentos em que passamos por calamidades, por problemas, é que nós percebemos que o extensionista, quer seja assistindo ao seu produtor como ao seu colega de assistência técnica e extensão rural, ele é igual em qualquer lugar do Brasil. Vários alcançaram a mão, várias Emateres do Brasil alcançaram a mão para o Rio Grande do Sul. Especialmente agora eu quero agradecer a Epagre, na pessoa do presidente Dirceu Leite, e dizer a ele e a sua equipe de diretores e de colegas a nossa gratidão. Somos muito gratos pelo que vocês fizeram. Esse ato de vocês, ele mostra a solidariedade e a compaixão tão importante num momento como esse. Obrigada pelas cargas de equipamentos e material para o escritório que estão ajudando a equipar de novo os escritórios da Emater do Rio Grande do Sul. Obrigada, presidente Dirceu. Obrigada a sua equipe. E saibam sempre que somos irmãs. Emateres vizinhas e Emateres irmãs. Contem sempre conosco. Um grande abraço. Na última sexta-feira, a Emater apresentou a estimativa para a safra de inverno deste ano. Participaram o diretor da Secretaria da Agricultura, Paulo Roberto da Silva, o secretário adjunto de Desenvolvimento Rural, Lindomar do Carmo Moraes, a diretoria da Emater, imprensa, entre outros convidados. O meteorologista Flávio Varone apresentou a tendência do clima para os próximos meses. Depois desses três anos de estiagem, um eolinho muito severo veio prejudicando. A tendência agora, principalmente para a safra de inverno, elas são boas. As áreas agricultadas, quem puder ainda colocar a cultura no campo, deve ter um rendimento satisfatório. Por quê? A chuva vai diminuir. E aos poucos também nós vamos ter temperaturas bem favoráveis ao desenvolvimento dessa safra. Porque nós vamos ter um inverno praticamente dentro da normalidade. Ou seja, julho e agosto mais normal. Começa a declinar um pouco a chuva mais no final do inverno e principalmente durante a primavera. Nós temos a ocorrência de um fenômeno laninha novamente. É um laninha fraco, a projeção de um laninha fraco. Não deve trazer grandes influências, tanto as estiagens tão severas como nós tivemos no último laninha. Então, a tendência para a safra de inverno é boa. Nos próximos seis meses, a tendência é de menos chuva e temperaturas mais amenas aqui no estado. A estimativa para a safra de inverno foi apresentada pelo diretor técnico da Emater, Claudinei Baldicera. Foi apresentada, então, a estimativa de cereais de inverno para a safra de 2024. O levantamento efetuado pela Emater nos últimos dias. E aponta, então, a principal cultura que é cultivada no Rio Grande do Sul, o trigo. A estimativa para 1 milhão 312 mil hectares a serem cultivados. É uma área um pouco menor do que nos anos anteriores. Mas a indicação e a tendência do clima é que seja uma área de cultivo. E o resultado dessa área cultivada seja um resultado bastante positivo se comparado ao ano passado, que foi um ano bastante difícil para a cultura do trigo. Esse resultado vem no rumo de ser positivo em razão do clima estar apontando por ser um clima menos chuvoso. Embora a tendência e o prognóstico climático fale e aponte de que os frios, tanto no inverno quanto no período de primavera, sejam frios acima da média. Então, é importante o agricultor fazer o bom planejamento do plantio a desviar as geadas fora de época, que são prejudiciais para o trigo. E a distribuição de chuvas, que muito provavelmente deverá ser mais comportada do que no ano anterior. A canola lá vem, então, com a estimativa de plantio de praticamente 135 mil hectares no Rio Grande do Sul. Frente ao ano anterior, é um aumento bastante importante. Tanto que o dado, o levantamento aponta que o Rio Grande do Sul deverá dobrar a sua produção de canola em relação ao ano passado. E é uma cultura que está se posicionando bem no estado. Ela se encaixa muito bem dentro do calendário agrícola e dentro das opções que o agricultor tem, inclusive para a rotação de cultura. E também para uma opção de renda bastante importante para o agricultor e que viabiliza a utilização das áreas durante o período de inverno. Como diretor técnico, algum conselho para os nossos agricultores? Sim, é importante. Ainda estamos na fase de plantio, especialmente do trigo. Então, efetuar uma boa plantabilidade, uma boa densidade dentro do que é a recomendação agronômica. E no desenvolvimento da cultura, sempre os cuidados para fazer tratos fitossanitários dentro dos tempos adequados. Seguindo sempre a orientação técnica, os escritórios da EMATER presentes em todos os municípios cultivadores de trigo estão à disposição. E com técnicos preparados a acompanhar o desenvolvimento das lavouras e a orientar os agricultores que são assessorados. A gente avalia com muita expectativa, onde foi apresentado esses números, que ele dobra a produção de área, dobra a quantidade de área e dobra a produção. Então, a gente vê com muito grande expectativa que realmente o nosso produtor gaúcho possa plantar e possa colher. Porque no momento em que a gente vive com todas essas catástrofes que vêm acontecendo, não só nas cidades, mas no meio rural, as perdas de solo, as perdas de animais, as perdas de estabelecimento, as perdas de maquinário. Nós precisamos sim que o nosso produtor gaúcho realmente consiga colher e atingir todos os objetivos, que consiga honrar com seus compromissos perante os órgãos de bancos, que honram seus compromissos. Não só os compromissos, mas a sustentação familiar também. E essa divulgação marcou os 35 anos do informativo conjuntural, documento semanalmente realizado pela Emater, que apresenta dados de produção, produtividade e preços das principais culturas e criações no Estado. Essa parceria IBGE-Emater no Rio Grande do Sul vem desde o início da implementação da nossa pesquisa, que se chama Levantamento Sistemático da Produção Agrícola. A Emater é uma parceira nossa desde o início da década de 70, quando essa pesquisa foi iniciada pelo IBGE. E o informativo conjuntural, nesses 35 anos, é uma fonte primordial para nós, do IBGE, fazermos as nossas análises. Além disso, a Emater é fundamental no sistema que o IBGE tem de levantamento das informações a campo, que é um sistema subjetivo. São reuniões que acontecem em todos os 497 municípios do Estado e a Emater participa dessas reuniões em todos esses municípios. E a nossa parceira fundamental é a entidade, além de cooperativa, Conab, IRG e outras entidades, mas é aquela que mais informação nos traz. Então, é uma parceria fundamental para o IBGE desde o início da década de 70. O informativo conjuntural que a Emater apresenta semanalmente aos produtores do Rio Grande do Sul, ela é fundamental porque traz diversas informações e orientações para que os agricultores possam tomar as suas decisões no conduzir das suas propriedades. O informativo conjuntural eu posso garantir, porque eu convivo com isso e sei bem disso e faço uso também, como produtor que já fui. Todas as semanas, a sociedade ligada à agropecuária do Estado espera as informações do informativo conjuntural para tomar as suas decisões. Uma importância muito grande porque ele traz a informação correta e, como eu fiz na minha fala, todos os finais de semana ou segunda-feira, a gente ficava esperando esse informativo chegar para muitas tomadas de decisões e o que a gente esperava fazer com esses números que eram apresentados. Então, a gente parabeniza o informativo conjuntural porque, pela importância que ele representa para o nosso Estado, são 35 anos de histórias, 35 anos de informações, onde muitos e muitos órgãos, entidades, bancos buscam essa informação para que possam tomar uma decisão correta. E, em todos os momentos, o informativo conjuntural é importante para a nossa história gaúcha. A presidente da Emater, Mara Salfeld, participou da atividade direto do Canadá, onde participa de missão. Porque realmente é um documento de grande importância, ele tem uma credibilidade absurda e é por isso que ele está aí há 35 anos. No próximo bloco, na Receita da Semana, vamos aprender a fazer uma torta cremosa de brócolis. Não perca! E chegou a hora da Receita da Semana. Vamos aprender a fazer uma torta cremosa de brócolis com a Sandra, extensionista da Emater de São Francisco de Paula. Confira! Vamos fazer uma torta cremosa de brócolis com os seguintes ingredientes. Vamos usar brócolis. As quantidades vão estar na descrição. Ovos, maionese, requeijão, sal, queijo, óleo, farinha de trigo, e leite. Para começar a nossa receita, vamos refogar o brócolis. Uma pitadinha de sal. Depois de refogar o brócolis por dois minutos, vamos reservar. Nesse momento, vamos fazer a massa da nossa torta. Então, a gente vai usar seis ovos inteiros. Vamos dar uma batidinha. Uma leve batidinha. Vamos colocar o requeijão cremoso. Vamos dar mais uma batidinha. Vamos colocar a maionese. Vamos colocar a maionese. O óleo. Vamos misturar novamente. A gente quer que a nossa massa fique bem cremosa. Então, a gente vai misturar. Não precisa bater. Pode ser misturado grosseiramente. Agora, a gente vai colocar um copo de leite. Aqui nós temos duas xícaras de queijo. Mas eu vou usar a metade aqui agora e a metade na formação, na montagem da torta. Então, vou colocar a metade do queijo, mais ou menos uma xícara. E duas xícaras de farinha de trigo. Vamos agregar essa massa. Ela tem que ficar uma massa mole. Não pode ser uma massa que não pode ficar dura. Se ela ficou dura, a gente tem que colocar um pouquinho mais de leite. Então, a gente tá prontada. Agora, a nossa massa é só misturar. Então, vamos finalizar a nossa torta. Vamos colocar, então, o fermento químico. Duas colheres de chá. Vamos misturar. E montar, então, a nossa torta. A gente vai começar a montagem colocando o brócolis no fundo da forma, untada já. Vamos colocar ele ajeitadinho assim. E vamos colocar, então, a massa em cima do brócolis. Vamos despejar a nossa massa. Depois desse processo, vamos ajeitar para ficar todos os cantinhos bem preenchidos de massa. Vamos para uma etapa importante, que é o queijo. Então, vamos colocar todo esse queijo por cima da nossa torta. A gente já colocou o queijo na massa, mas o queijo nunca é demais. E, ainda para finalizar, vamos colocar um up na nossa torta. Antes de levar ao forno, a gente vai salpicar colheradas de requeijão. Isso aqui faz toda a diferença na torta depois de assada. Depois de pronta a nossa torta, vamos assá-la no forno a 250 graus, para aproximadamente 40 minutos. Agora que já está assada, então, vamos cortar a nossa torta cremosa. Ela fica bem cremosa. Bom apetite! Obrigada, Sandra, por nos apresentar essa receita, que deve ser uma delícia. E se você tem alguma receita que é o orgulho da sua família, uma delícia que todos esperam com ansiedade nas festas e reuniões, seja um prato tradicional que atravessa gerações, ou uma inovação que você mesmo criou, nós queremos saber. Envie para nós uma sugestão de receita e conte um pouco da história por trás desse prato que encanta a sua família e seus amigos. Uma oportunidade para mostrar a receita para todo o Estado e todo o país. Sua receita pode ser selecionada para ser gravada para o nosso programa e compartilhada nas redes sociais. Participe conosco, envie sua dica através do nosso WhatsApp, pelo QR Code que aparece aqui na tela, ou pelo número 51996405397. E se você quer rever as nossas reportagens, pode acessar o nosso canal, youtube.com.br emateria.rs Inscreva-se e não esqueça de curtir e deixar o seu comentário. E assim nós encerramos essa edição do Rio Grande Rural. Muito obrigada pela companhia de sempre e até o próximo programa. Tchau, pessoal! Tchau! 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 Tchau!